E nós dizemos que nós que mandamos nele, não é verdade? Eu tenho, na verdade, dependendo da semana, de quatro ou cinco pets aqui dentro. E dos mais variados tamanhos, desde os monstros até os menores aqui. Então, o que é que acontece aqui? Neste caso aqui, nesta foto, está aparecendo um basezinho, sabe? Sendo que ele está acostumado, todo sábado, a sair comigo para fazer feira, para ir andar na praia, comer as asinhas. E ele não quer saber se está chovendo. Se está chovendo, não é problema dele, é problema meu. Eu é que tenho medo de chuva, ele não tem. Entenderam? Então, graças a isso, olha o estado que eu estou. Entendeu? Eu tive que andar com ele na praia, para ele ver que não tinha barraquinha nenhuma ainda de... Como é o nome? Que de espetinho, de asinha e tal. Ele voltou, todo satisfeito, sabe? Emperrando, porque ele... Você sabe, rico não gosta de andar. Rico gosta de andar de carro. E como ele não foi de carro, ele não gostou, não. Ele só quer passear de carro. Entendeu? Mas é desse jeito, este bacêzinho aqui, ele não tem jeito. Olha o estado que eu fiquei. Agora, lá vou eu ter que tomar banho, me organizar de novo, evidentemente, né? Para poder trabalhar. Que desse jeito não dá. E já são 6h26. Deixa eu mostrar a vocês como é que está a praia. Aqui, tá certo? Que a gente já está no meu quarto. E eu dobrando aqui, ó. Estava chovendo. Está vendo? Aí você vê perfeitamente como é que está. Ainda está chovendo. Pouco. Quer dizer, está caindo do telhado. Porque esse telhado é muito grande. A água. Mas já parou, inclusive. Então, é desse jeito. E a Alita, não sei nem se filmou. Não, não filma não, ó. Eu pensei que filmava, gente. Mas só filma as pessoas. Vocês dançaram. E eu também. Eu botei, botei para vocês verem. E nada. E aí, gostaram do meu novo visual? Eu filmei só para mostrar a vocês. Afinal, novinho da internet adora compartilhar com vocês todas as minhas experiências. Quer dizer, não todas, né, amigos? E amigas, porque tem umas que não dá para filmar, né? Entendeu? Mas, se você é um gatinho assim que quer ter experiências com um novinho de 61 anos... Estou aqui! Estou aqui! Estou brincando, gente. Olha, cada um da sua idade, entendeu? Eu, na verdade, digo a vocês o seguinte. Como é bom, como é bom chegar a essa idade assim, olhar para trás e dizer... Eu aproveitei a vida. Ah, se eu fui muito mulherengo, isso aqui do outro... Ah, isso aí faz parte da vida. Quem não foi, não foi. Entendeu? Tem pessoas que casam e passam 35, 50, 200 anos com uma pessoa. Eu não tive essa sorte. Entendeu? Eu casei a primeira vez, a mulher me deixou. Eu casei a segunda vez, a mulher me deixou. Eu casei a terceira vez, a mulher me deixou. De vingança, aí no outro relacionamento fui eu que deixei. No outro, também fui eu que deixei. No outro, fui eu que deixei. Aí está empate. Não sei nesse aqui o que vai dar. Torçam por mim. É melhor deixar do que ser deixado. Mas, em todo caso, quem deixa, na verdade, é porque não tem mais sentimento e tal. Então, ele não sofre. Quando ele deixa, ele já vai para a gandaia. Mas quem fica, este sofre. E eu, como sou romântico, já sofri que vocês nem têm ideia. Mas é isso. Hoje em dia, meu coração é blindado. Entendeu? É isso. Eu só dou amor aos meus pets. Não, mentira. Eu sou grato a muita gente aí. Curte, comenta, compartilha. Tamo juntos. Afinal, juntos, nós somos mais fortes. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho